Abertura Eu Jiremele, jiremele, kê go, jiremele, batte go, jiremele, aha, aha Tiharaima, jiremele, 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 aha, aha, aha Tiharaima, jiremele, jiremele, aha, aha acho E Dihari áceu, e não meilou cháu, e Dihari gáu, e Zelo reu a comer, e Zelo reu a comer, e Zelo meletou, e Zelo reu a dar, e de jelo, já lo ati, Deu-se-se-se-se-se-se. Deu-se-se-se-se-se. Deu-se-se-se-se. Deu-se-se-se-se. Deu-se-se-se. Deu-se-se. Deu-se-se. Deu-se-se-se. Deu-se-se-se. Deu-se-se. 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 Deu-se-se.